A atualização está mais próxima do que vocês possam imaginar. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vou contar tudo aqui para vocês. Separei muitas informações oficiais que a gente tem e também citar algumas teorias aqui bem bacana. Então, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o likezão, compartilha para geral que joga Clash Royale, porque a qualquer momento a gente pode ter alguma novidade sobre a atualização. A gente já tem, mas ainda não está confirmada. Mas enfim, rapaziada, no vídeo de hoje separei um monte de coisa que Clash Royale, a equipe do Clash Royale está postando. Eles estão criando um hype absurdo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui. A primeira coisa é sobre o vídeo do Gol Bárbaro, que eu trouxe aqui um vídeo falando que a gente poderia ter uma nova carta. expliquei sobre o vídeo, mecânica e algumas coisas escondidas nessa animação. Eu vou deixar o vídeo aí nos cards, caso você queira ver mais. Sem que acabar esse vídeo, dá uma conferida. Mas enfim, essa foi a primeira coisa que eles postaram. Porém, eles estão postando muito nas redes sociais. Principalmente no Twitter. Essa é uma das postagens que eles fizeram no Twitter. E falou o seguinte, como vocês estão vendo aí. Você sabia que antes de se tornar na máquina voadora que todos conhecemos, o primeiro conceito da carta era cuspir? No caso, era uma máquina voadora com Goblin com Dardo. Meio que fizeram uma referência. Será que, rapaziada, eles vão tirar um conceito antigo para trazer uma nova carta? Não estou falando que eles vão trazer essa giringonça aí. Até porque, não seria tão original assim. Mas, obviamente, a equipe do Clash Royale deve ter muita carta separada, como ideias e também já prontas. Então, talvez a gente possa esperar algo. Mas enfim, isso aí é apenas uma postagem. A gente está no começo lembrando que vai ficar melhor. Então, assiste até o final porque tem muita coisa fera aí. A segunda coisa que eu separei aqui para vocês foi o tweet do Rick. O Rick, para quem não sabe, é o Community Manager do Clash Royale. Ele faz parte da equipe. E ele postou um código Morse. Ele colocou um emote com um zíper na boca. Meio que, opa, vou ficar quieto. Só que, mano, uma coisa que eu fiquei surpreso. É que a galera foi traduzir isso aí. E não é que dá para traduzir mesmo? A tradução ficou a seguinte. Você acha que é inteligente? Você gosta de puzzles? Prepare-se. Algo está vindo aí. O que dá para tirar de conclusão nesse código Morse? Você acha que é inteligente? Você gosta de puzzles? Puzzles, para quem não sabe, é quebra-cabeça. Ou seja, creio que esse de inteligente e você gosta de quebra-cabeça, meio que faz sentido. Será que a gente vai ter alguma novidade do jogo? Que a gente vai ter que montar alguma coisa? Não sei. Mas é o que está falando aí. Porém, logo em seguida, ele já fala. Prepare-se. Algo está vindo. O que está vindo? A gente vai se preparar para quê? Será que a atualização está chegando? Pelo tanto de coisa que eles estão postando e pelo próximo tweet, sei não, hein, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, um emote meio que de misterioso colocou umas hashtags ali. Eu já falo um pouco sobre essas hashtags. E tem um gif embaixo do outro community manager, o Max. E está escrito o seguinte. O que está acontecendo? Se eu analisar um pouco essa imagem. A primeira coisa que eu vou pensar é. O que está acontecendo é que eles estão gravando uma TV Royale. Porque a foto que ele colocou aí. É apresentando uma TV Royale. Ou seja, será que eles estão gravando uma TV Royale? Será que eles já gravaram uma TV Royale? Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei. É que essa imagem especificamente é de uma TV Royale. E a pergunta da imagem está o que está acontecendo. E no tweet, em geral, tem umas hashtags. Eu vou citar essas hashtags porque não tem nada escrito. Ele colocou apenas um emote. E embaixo ele colocou as hashtags. A primeira é. Segredos Royale. Isso aí eu acho que tem a ver com o TikTok. Eles postaram recentemente um TikTok. Falando sobre Segredos Royale. E meio que dando dicas de batalha. Quando você vai jogar batalha amistosa. Dá para você jogar com a sequência do deck que você está. É só você ativar a opção. Então, eu creio que tem a ver com isso. Já a outra pela tradução aqui. É Segredos Jurado. Embora eu acho que tenha a ver com algo de Juro Guardar Segredo. E a outra é Criadores Royale. Hashtag Criadores Royale. Para que isso? Cara, eu não tenho a menor ideia. Mas, creio que tem a ver com os criadores de conteúdo. Seja eu e os outros. Enfim. Não sei muito o que dizer sobre isso. Mas, na minha opinião, o foco importante desse post é o GIF. E, novamente, outro post nessa mesma semana. Já o outro post, eu não tinha notado. Porém, um inscrito falou no último vídeo de atualização que eu trouxe. Dá uma olhada no vídeo de apresentação da temporada 28. Ele falou o seguinte. Eu não lembro certo como que foi. Mas, ele falou que no vídeo falava o seguinte. Ofertas e eventos chocantes a partir do dia 28. Na hora que eu vi isso, rapaziada. A primeira coisa que eu pensei foi sobre ofertas na loja. Vai vir as ofertas na loja, com emotes e tudo mais. Apenas isso. Porém, fala eventos também. E, rapaziada. Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu trouxe das novidades da temporada 28. Tem um evento que se chama Espelho Dourado. Eu não entendi o porquê desse nome. Só que, qual é a minha opinião sobre tudo isso? Bom, rapaziada. A gente vai ter um evento no Clash Royale. Que, no caso, é os desafios especiais lá. Sobre o Espírito Elétrico. No caso, na quinta-feira. E vai mostrar o Torneio do Elixir Triplo. Pode apostar que, assim que abrir o desafio. Vai mostrar o Torneio do Elixir Triplo. Ou seja, o Torneio do Elixir Triplo. Pode começar no dia 18. E vai mostrar qual é esse desafio no dia 18. Ou seja, a gente pode ter uma base do que é esse evento. Se tem algo a ver com a atualização. Será que aquele negócio do quebra-cabeça, dos puzzles, tem a ver com esse evento? Bom, rapaziada. Eu não tenho a menor ideia. Porém, eu fiquei com isso na cabeça. Só que ainda não acabou. A melhor parte vem agora. Porque o que eu falei aqui foi apenas uma teoria. Apenas uma ideia. Só que, olha o que tá escrito na legenda. Batalhe na Eletrovale com o Mago Elétrico impulsionado nessa temporada. E prepare-se para algo... Reticências... Chocante. Bom, quando eu vi isso, eu falei... Mano, tem algo a ver com a temporada. Porque é de choque e tudo mais. Só que a gente vai se preparar pra quê? Se preparar pra quê, velho? Não faz sentido nenhum isso aí, rapaziada. Com todo o respeito do mundo. Então, meio que eu fui ligando os quebra-cabeças. Quebra-cabeça? Será que tem algo a ver com isso? Será que isso é um quebra-cabeça? Bom, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que a próxima coisa é pra confirmar tudo. O Rick fez um tweet falando o seguinte. Você sabia? E com um monte de emote. Meio que de surpreso e tudo mais. Cara, eu não sabia, tá? Então, ele tava redirecionando para um link no Reddit. Sobre perguntas sobre a atualização que o Max respondeu. Eu não vou falar tudo. Eu vou falar apenas a parte importante. Que é a pergunta sobre a atualização. A pergunta foi a seguinte. Então, onde está a atualização? Você disse trimestralmente. Pra quem não sabe, eles falaram no começo do ano. Que iriam trazer atualizações de 3 em 3 meses. Isso não aconteceu. Eu já trouxe vídeo explicando isso. Mas só pra dar um contexto geral. A resposta dele foi a seguinte. Embora fosse arriscado para nós comunicar nosso plano de lançar atualizações trimestrais. Porque os jogadores podem se sentir enganados quando ocorrem atrasos. Essa comunicação transparente veio da equipe. Pois era um dos nossos principais objetivos para este ano. E algo que realmente queríamos cumprir. Mas sim. Infelizmente, atrasos podem acontecer. Como anunciamos no início de setembro. Quando a atualização deveria ir ao ar. Ou seja, a atualização era pra vir em setembro. Não estamos satisfeitos com isso. Mas foi uma decisão necessária. Não quero citar Shigeru Miyamoto aqui. Mas essa é a ideia. Sempre preferíamos atrasar uma atualização para torná-la melhor. Em vez de apressar ou cortar coisas para cumprir um cronograma que decidimos meses atrás. E rapaziada. Essa foi uma pergunta básica. Porém o que vem a seguir. É o ponto. Como sempre. Revelaremos mais informações. Quando estivermos mais próximos da data de lançamento. Está chegando. Rapaziada. A atualização está chegando. Como eu falei rapaziada. A atualização está muito próxima. Eu já trouxe diversos vídeos aqui no canal. Vou deixar tudo aí nos cards. Trouxe sobre data. Falando o que eu acho. O porquê eu acho que pode vir ainda esse mês. Citei também sobre CRL. Que pode atrapalhar. Mas enfim mano. Esse é o vídeo. Tem muito vídeo aqui no canal sobre atualização. Dá uma maratonada aí. Tire suas próprias conclusões. E depois deixa o comentário também. Porque é muito importante. Como eu sempre falo. Se tiver comentário bom. Se tiver muitas ideias bacanas sobre atualização. Eu trago um vídeo baseado nos comentários. Mas enfim. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau.